O momento é de vocês bebê! Um atrás da outra, faz o trenzinho Is, 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 trenzinho da alegria, is, 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 is Vou te esperar chapa do meia noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo Essa putaria, sentimento é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo Só sexo, só sexo, só sexo Segura a onda, ó Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor ela vira bailarina Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boca pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boca pra cima então Dá de cabeça, dá, 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 dá Vai aquecendo amor Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boca pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boca pra cima então Fala os trezinho, fala os trezinho, vai vai Isso, 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 isso Trezinho da putaria, atrás da outra Isso, 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 isso Tô gostando, tô gostando, vai 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 Isso, isso, isso Vou te esperar chapa do meia noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento, é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo Só sexo, só sexo, só sexo Só sexo, 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 só sexo Eu gosto desse Eu, tu, nós e ela, no tris da putain Eu, tu, nós e ela, no tris da ale Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do ar Vai, viagem, vai, vai, vai Tá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo De bunda pra cima então Vai, 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 vai Vai aquecendo amor Vai aquecendo amor Tá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo De bunda pra cima então Tá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo De bunda pra cima então O erótico